Conversa com o meu povo Purificação O povo de Deus foi privilegiado com a experiência da revelação amorosa de Deus que o constituiu como sinal para os outros povos A lei recebida no Sinai é o que se pode pensar de mais perfeito na qual se estabelecem de forma inigualável as relações com Deus e o trato das pessoas umas com as outras Tudo se transformou em motivo de santo orgulho para as sucessivas gerações do povo escolhido admirado pela sua fidelidade mesmo sendo uma pequena nação diante de tantas outras com as quais foi possível experimentar um confronto fecundo instrumento de purificação e crescimento É que a lei oferecida por Deus sendo excelente viria a ser praticada por pessoas muito frágeis frágeis e limitadas pelo que continuamente o Senhor O Senhor lhes manda emissários portadores de chamado a conversão e a volta para Deus Não adiantava ter as normas fundamentais bordadas na própria roupa ou atadas com uma faixa em torno da cabeça Era necessário trazê-las no coração e na prática cotidiana E este povo era feito do mesmo barro que os seus vizinhos E até hoje em tempos da boa nova do cristianismo é necessário falar de conversão e entrar num caminho de purificação Pois não somos mais perfeitos do que os outros homens e mulheres de nosso tempo Só que aprendemos a mergulhar no mar infinito da misericórdia de Deus Que nos reergue de nossos abismos profundos Um dos sinais importantes da presença de Deus com o seu povo foi o templo Vindo a ser considerado centro da vida religiosa Lá se rezava sempre e muitas pessoas peregrinavam especialmente para a Páscoa judaica No entanto Também este símbolo passou pelo desgaste Quanto ao seu uso pelo povo Os profetas como Jeremias Já denunciavam anteriormente As profanações do lugar sagrado Acaso esta casa consagrada ao meu nome Tornou-se a vosso ver um esconderijo de ladrões E Jesus Tomado do zelo que o devora interiormente Purifica o templo E tal gesto contribuirá Para a sua condenação à morte Ele chega de forma diferente Decepcionando os sonhos de poder De muitos de seus contemporâneos Sua presença Quer conduzir as pessoas Do templo edificado Com tanto esforço A um novo templo Um novo lugar Que é ele mesmo Onde acontece o verdadeiro culto Ao Pai do céu Jesus não destrói o templo Antes o respeita profundamente Mas com palavras duras e fortes Quer inaugurar um novo templo E um novo tempo É bom perguntarmos Se os vendilhões do templo Não existem ainda Sob outras formas Pode acontecer que também nós Frequentemos o lugar sagrado Apenas pelos nossos interesses Individualistas Mesmo que seja a busca da salvação Sem descobri-lo como lugar de comunhão E gratuidade entre Deus e as pessoas Que professam a fé Deixemos-nos purificar Nós cristãos Professamos a fé No Cristo morto E ressuscitado Com a fé Nossa vida tem uma meta A ser alcançada Impedindo-nos De sermos afogados Pelos acontecimentos Positivos ou negativos Nosso olhar se volta Para a plenitude Do amor de Deus Acendendo continuamente A luz da esperança Com esta fé Passamos pelo mundo Fazendo o bem Acreditando que é possível Restaurar vidas E superar as muitas Dilacerações Existentes na sociedade Para tanto Somos chamados A algumas atitudes e gestos Para nós Para nós A maldade não tem a última palavra Em quem quer que seja Olhamos para as pessoas E suas crises Pessoais E descobrimos Aquela fagulha Para não apagar a chama Que fumega Pois no nome de Jesus Onde quer que Onde quer que encontremos O que mais Onde quer que o Senhor Que mais gostaria Onde quer que o Senhor Ele dará a teu corpo nova vida e tu serás como um jardim bem irrigado, mina d'água que nunca deixa de correr E a tua gente reconstruirá as ruínas que apareciam eternas Farás subir os alicerces que atravessaram gerações Será chamado reparador de brechas, restaurador de caminhos para que lá se possa morar Lindas palavras do capítulo 58 do profeta Isaías Para isso deixemos-nos tocar pelo chicote de cordas de Jesus Permitindo que ele nos purifique Caia a casca do orgulho e da vaidade Que nos engana para pensarmos ser mais perfeitos do que os outros Seja derrubado o muro de defesa que nos cerca Para sabermos que somos sim vulneráveis E acolhidos por Deus por pura misericórdia Permitamos que o Senhor com a graça do seu Espírito Santo Penete os meandros de nossa mentalidade egoísta Aprendamos com a graça da quaresma que corre A fazer um corajoso exame de consciência Com a luz dos mandamentos da lei de Deus Para chegarmos humildes e sinceros Ao sacramento da penitência Nossas comunidades e paróquias Aproveitem para rever O cuidado com a casa de Deus Que são as pessoas Feitas pelo batismo Templos do Espírito Santo Mas verifiquem também o uso que fazem De suas edificações Destinadas ao culto divino Em vista de uma boa revisão de vida Abrindo-nos a purificação proposta Pela igreja na quaresma Para recordar e viver Aqui está o tesouro dos mandamentos Numa bem elaborada versão proposta Pelo compêndio do Catecismo da Igreja Católica Em seu número 433 Vamos lá Eu sou o Senhor teu Deus Primeiro Adorar a Deus E amá-lo sobre todas as coisas Segundo Não invocar o santo nome de Deus em vão Terceiro Santificar os domingos E festas de guarda Quarto Honrar pai e mãe E os outros legítimos superiores Quinto Não matar nem causar outro dano No corpo ou na alma A si mesmo ou ao próximo Sexto Guardar castidade nas palavras e nas obras Sétimo Não furtar nem injustamente reter Ou danificar os bens do próximo Oitavo Não levantar falsos testemunhos Nem de qualquer outro modo faltar a verdade Ou difamar o próximo Nono Guardar castidade nos pensamentos e desejos Décimo Não cobiçar as coisas alheias Estes dez mandamentos Diz o Catecismo Resumem-se em dois Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo Como a si mesmo Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Este final de semana A Arquidiocese de Belém Oferece uma iniciativa Que já se repete há vários anos Destinada a jovens E adolescentes Adolescentes a partir de dezesseis anos Realizaremos mais uma jornada vocacional Amanhã Domingo A partir das oito horas e até as dezessete horas No Centro de Cultura e Formação Cristã Da Arquidiocese de Belém Em Ananindeua Adolescentes e jovens estão convidados A passar o dia conosco A refletir sobre o chamado de Deus Sobre o lugar que cabe a cada cristão Cristã Dentro da igreja Nas várias vocações A vocação linda do matrimônio Aquela do sacerdócio Da vida religiosa Da vida consagrada Da vida consagrada leiga A vocação missionária A vocação das comunidades novas Quantas possibilidades existem Para as pessoas se realizarem Para as pessoas se realizarem na igreja Há lugar para todos A jornada vocacional que realizaremos amanhã Será uma ocasião Será uma ocasião privilegiada Com a nossa juventude O dia inteiro Do Antônio Do Antônio também na parte da tarde Passará por lá E nós teremos um dia inteiro De reflexão De oração De música De aprofundamento Testemunho E todos Os jovens e adolescentes São convidados A estarem A estarem conosco Amanhã Todos sejam muito Bem-vindos É com o carinho Que a igreja de Belém Acolhe Jovens e adolescentes Para essa nossa Jornada vocacional Mas eu começo o domingo Na catedral Celebrando às sete horas Amanhã cedinho Nesta Santa Missa Será entregue A representantes Das regiões Pastorais Representantes Das várias áreas De atuação Da arquidiocese O nosso novo plano Pastoral Arquidiocesano Para os próximos dois anos Eu quero convidar Todas as pessoas Que puderem Estar conosco Nessa Santa Missa Solene Amanhã Às sete horas Da manhã Na nossa Catedral Da Sé Perguntas Que as pessoas Nos enviaram Há uma pergunta Sobre o sinal Da cruz E a pessoa Que fez a pergunta Augusto Alves É de Paragominas Augusto Eu estou pesquisando Para localizar Quando que o sinal Da cruz Começou a ser utilizado E assim que Eu fizer Essa pesquisa Completa Eu lhe darei Também a resposta Rosária Ribeiro De Belém Como reconhecer As pessoas Que estarão Arrecadando dinheiro No domingo De Páscoa Rosária Desculpe-me Mas eu não tenho Conhecimento Desta arrecadação De dinheiro No domingo De Páscoa Há alguma coisa Errada aí Na igreja católica O que existe No Brasil No domingo De Ramos No final Da campanha Da fraternidade O que existe É que as pessoas Recebem Anteriormente Os envelopes Para ajudarem Na campanha Da fraternidade E levam Ao ofertório Da missa No domingo De Ramos Em cada paróquia Ou comunidade Isso que De certa forma Você ouviu Falar Penso que Há algo Que está errado Que não corresponde A verdade Procure saber Direitinho De onde veio Esta notícia Aproveito Para dizer Que na nossa Arquidiocese De Belém A parte Que nos cabe Da campanha Da fraternidade Será destinada A implantação Da vida De igreja Das estruturas Religiosas E sociais Lá No acampamento Ou no assentamento Canaã E no assentamento Deus seja louvado Ali na divisa De Marituba Com Benevides Então Nós temos Aliás Tem o terceiro assentamento Que é o Riacho Doce Também Então nós estamos Implantando a vida Da igreja Já houve mutirões E agora já houve Também um mutirão De evangelização Então a parte Da coleta Que se destina A Arquidiocese Será aplicada Nesta direção Fernando Maués De Belém E depois Guilherme Costa É do Mato Grosso Este aqui Duas perguntas Sobre a comunhão Devemos receber O corpo de Cristo Nas mãos Só está na boca Gostaria de saber Sobre a comunhão Na boca De joelhos Ela é permitida Pois no catecismo Direito canônico Dizem que não é proibido Porque a maioria Dos bispos e padres Não permitem Eu me atenho A norma Da igreja Que está Nas várias Expressões De legislação Da igreja A sagrada comunhão Pode ser recebida De pé E é Um gesto Muito digno Muito bonito Estar de pé Posição de ressuscitado Ou de joelhos Se a pessoa Desejar E é uma posição De adoração Quem comunga Adora E para comungar É preciso adorar Quer dizer Reconhecer A verdade Da presença Real do corpo Sangue Alma Divindade Nosso Senhor Jesus Cristo Você pode receber A comunhão Na sua boca Diretamente E quando vai Receber a comunhão Na boca Não estenda a mão Fique com as mãos Assim Para o sacerdote Diácono Bispo Ministro Ficar sabendo Que você Prefere receber A comunhão Na boca Saiba fazer isso Então você Abre a boca E a comunhão É colocada Na sua língua Também com jeito Porque as vezes As pessoas Avançam Na mão De quem está Dando a comunhão Ou quase Lambem as mãos De quem está Dando a sagrada Comunhão Ou você pode Receber a sagrada Comunhão Nas mãos Santo Agostinho Explica de um jeito Tão bonito Esse gesto Ele diz Como uma concha Que se abre E você recebe A sagrada Comunhão Na mão E toma E leva A sua boca Eu sou destro Então eu digo Recebe a comunhão Na mão esquerda E depois Comunga com a mão direita Se a pessoa É canhota Não tem problema Faz a mesma coisa Mas só Recebendo A comunhão Na mão esquerda Direita E depois Levando a sua boca Com a mão esquerda Isso é Dependendo da pessoa Eu encontro Eu encontro Muita gente Que resolve Brigar Ah só pode Comungar Ajoelhado Não existe Isso escrito Em lugar nenhum Ah só pode Comungar De pé Não existe Isso em lugar nenhum Ah tem Comungar Com o véu Onde é que Está escrito Isso Ou não pode Usar o véu Então As pessoas Precisam ter um pouquinho Mais de bom senso E aprenderem Aquilo que está Na legislação Da igreja Aí porque uma pessoa Comungou de joelhos Eu vou dizer Que ela está errada Ou o outro dizer Que está errado Quem comungou de pé Ou recebeu a comunhão Nas mãos As vezes eu encontro Situações que estão Tão contraditórias Tão estranhas Já me aconteceu De ver uma pessoa Uma jovem Na fila da comunhão Com uma roupa Curtíssima Decotadíssima E vem com O véu na cabeça E se ajoelha Para receber A sagrada comunhão Eu acho que Um pouquinho De bom senso Faz bem Não faz Seria melhor Que a pessoa Pensasse Que roupa Mais adequada Para ir à igreja E depois vai Comungar De joelhos Ou em pé Como quiser Mas é bom Que a gente Tenha um pouco De juízo E bom senso Para fazer as coisas Eu quero lembrar A todos E aqui Eu falo Para a arquidiocese De Belém Porque o nosso Programa chega A tantos outros lugares Esta é uma semana Muito importante Para os sacerdotes De Belém Porque Nós temos A partir Da próxima Segunda-feira Às 18 horas E até a sexta-feira Pela manhã A segunda Turma De retiros Ou de retiro Dos sacerdotes Da arquidiocese Nosso pregador Deste ano Dos dois retiros É Dom José Aparecido Bispo Auxiliar De Brasília Que fez Uma primeira Pregação Uma primeira série De pregações Impressionante Fez um bem imenso A todos os sacerdotes Que participaram E tenho a certeza De que fará o mesmo Com os sacerdotes Nesta segunda turma Do retiro do clero Deste ano De 2018 Peço as orações De todos Para a santificação O crescimento A fidelidade Dos nossos sacerdotes A graça de Deus E ao ministério Que receberam Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém